Nesse mês de maio está acontecendo a nona edição do Fantasboa, esse festival que já é referência nacional e internacional nos gêneros de horror, cinema fantástico e trash movie. Os homenageados desse ano são o diretor Rogério Deodato e o músico Claudio Simonetti, responsável por várias trilhas sonoras. E o convidado especial desse ano é o diretor de ficção científica, também italiano, Luigi Cosi. Eu esperava encontrar senhores quietos, enigmáticos e assustadores, devido ao estilo sangrento e sombrio que trabalham. Mas fui surpreendido por personalidades muito simpáticas e falantes. Os rostos marcados pelo tempo contradiziam suas expressões de felicidade e empolgação, de estar em Porto Alegre participando de uma mostra de filmes de um gênero que eles ajudaram a construir. Eu estou aqui com Claudio Simonetti, responsável por várias trilhas sonoras. Eu queria saber de ti, Claudio, como é que tu entrou nessa de fazer trilha sonora para filmes? Foi por um caso, porque o meu conjunto, que era o Goblin, nós já fazíamos uma música muito gótica. Então o dirigente, ele quisera fazer a coluna sonora do filme Profondrosso, Prelúdio para Matar. E ele queria uma banda, banda em inglês, mas o nosso produtor, o produtor italiano, disse para ele, não, olha, primeiro de você a chamar a outras bandas em inglês, escuta essa banda italiana, jovem, pode ser que você goste dele. A conversa sempre bem humorada aconteceu um pouco em português, italiano e inglês. Eu nunca falo brasileiro, são muitos anos que eu não volto para o Brasil, então esqueci muitas pravas, mas eu penso que se eu vou ficar aqui para um pouco, eu vou melhorar o meu brasileiro. Músico que acabou se especializando em trilhas, gostou muito de ter recebido o convite para vir para Porto Alegre e participar do Fantaspoa. Eu monto muitos festivais, durante o ano eu participo em muitos festivais, também no Oriente, Europa, América. E agora aqui no Brasil. E como é que você está vendo a cena brasileira de horror? Eu não conheço todas as produções brasileiras, mas eu sei que tem muitas boas produções. Tem muito DVD aqui, vou pegar e ver na Itália. O cineasta Rugeiro Deodato, que é outro homenageado, já trabalhou com diversos gêneros, mas ficou conhecido por dirigir violentos filmes de terror. Sua mais famosa produção foi Caribal Holocausto, de 1980. Algumas técnicas de filmagem viraram referência anos depois em filmes como Bruxa de Blair, Diário dos Mortos e Cloverfield. Quando vi as primeiras imitações em filmes de zumbi e fantasmas, eu não gostei muito. Mas quando apareceram filmes mais semelhantes com o que eu já tinha feito, como 15 Minutos, estrelado por Robert De Niro, eu gostei, pois usavam mais realismo do que a ficção do horror. O cineasta Luiz de Cosi, que também já foi homenageado na edição de 2010 do Fantasboa, volta à capital como convidado da mostra. Vir para cá é sempre um prazer. Eu gostei muito de participar da primeira vez, por isso estou aqui de novo. O festival me deu a oportunidade de conhecer mais sobre filmes de horror e ficção científica brasileiros. Porque nós não conhecíamos nada sobre o que acontecia no Brasil, somente o diretor brasileiro, Zé do Caixão. Os filmes dele são mais conhecidos por críticos do que o grande público. Eles são considerados alternativos, pelo menos na Europa e na Itália. Eu vi na TV os filmes dele e gostei muito. Achei eles bem originais e diferentes. Para mim, até agora, ele é o melhor diretor brasileiro que eu conheço. Luiz de Cosi foi muito importante para o gênero de ficção científica italiano e mundial. Ele foi responsável por fazer uma versão do clássico japonês Godzilla, utilizando técnicas criadas por ele para deixar o longa mais atrativo. Quando perguntado sobre a diferença das produções atuais para uma época em que não existiam efeitos digitais nos filmes de ficção científica, ele nos disse. A diferença é imensa. Nos anos 50, 60 e 70, os efeitos digitais não tinham sido inventados. Todos os efeitos eram reais, podiam ser tocados com a mão. E essa era a grande magia daquele cinema. Hoje, são usados programas. A qualidade do filme acaba dependendo do programa que se usa. As pessoas sabem que aquilo não é verdade. É uma animação feita por um programa de computador. É muito diferente de antes. Veja a magia criada por Stanley Kubrick no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Em precedência, você vedeu os efeitos, às vezes, também belos. Basta pensar em Kubrick, 2001. O Fantaspoa vem crescendo a cada ano. Suas sessões comentadas com os diretores dos filmes têm sido um grande atrativo da mostra. Só para vocês terem noção, nessa edição de 2013, foram abertas 40 vagas para as pessoas virem até aqui e se maquiarem de zumbi e caminharem pelo centro de Porto Alegre. Essas vagas acabaram em apenas 4 horas. O Fantaspoa vem crescendo a cada ano. Não, não, por favor, não!